Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no meu canal Chegamos aqui no espaço onde vai ser o chá revelação A gente veio conhecer e fazer a degustação Porque vai ser buffet, não vou trabalhar, eu só vou comer Comer e tirar foto Gente, é bonito, viu? A frente é bonita Eu vou gravar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês A gente chegou cedo, eu marquei com a mulher de duas horas Mas a gente chegou, que hora é essa? A gente chegou em 1h35 Aí o 1h40, a gente está aqui aguardando Eu já mandei mensagem pra ela que eu estava aqui Mas eu cheguei, aí estou aguardando com ela E vou mostrar pra vocês a frente do espaço E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, inscreva-se no canal Me siga lá no Instagram, estou sempre presente por lá todos os dias E é isso E é isso Ó gente, a frente do espaço Eu não sei se aqui também é Eu acho que é, né? É, ó Ó o tamanho desse portão As bolas vão ter que ficar ali Porque aqui vai dar muita bola É, vai dar muita bola Que eu estou querendo fazer tipo só um arco assim Gente, tipo metade Não aí, vou pra esse portão Esquece isso aí É, melhor lá ir lá, é mais bonito É, é mais bonito a entrada Aí eu quero fazer tipo um arco assim de bola Só um lado É, um arco desconstruído Não sei ainda, depende, né? Esse barulho é do ar condicionado Gente, porque a gente está aqui, está um calor Gente, não era ali Onde eu gravei pra vocês era ali A mulher disse que era aqui, ó Eu fui dar a volta Aí é esse portão e esse aqui, ó No caso, a entrada é aqui Até bom, né? As bolas aqui, vai ficar bonita Se não ficar ventando O que que já venta? Nessa hora Aí o espaço, gente É esse aqui É a entrada Tá vendo? Lá já é outra coisa Será que é a mulher também? Eu achava que era ali Porque eu não Eu não Deu no lugar aqui, né? Só que é desse lado aqui Do lado de cá Da outra rua Mas era do lado um do outro Aí a gente fez pra a mulher chegar Ali, olha E vou Vou lá gravar pra vocês como é Conhecendo agora também Eu vi por foto, mas Tomara que não se deixe pedindo Ó, gente Entrei aqui A gente sentou aqui na mesa Porque a gente vai fazer agora a degustação Ela tá trazendo Olha isso, gente Ai, deixa eu virar a câmera Pra vocês verem melhor Quem não pode? Eu Eu não podia Hoje eu posso É degustação Gente, olha isso aqui Menina Era bem ter vindo com fome Olha, a Nanapatu que viu Com fome dá certinho Ó, gente Vamos experimentar agora Aí vai ter Mini hambúrguer, né? Que fala Mini hambúrguer Mini pizza A gente não experimentou ainda Esse aqui é o que é? Camarão, não é? Camarão empanado Camarão empanado Aí tem coxinha Tem empada doce Empada De camarão É Aí suco São três tipos de suco E aí, Rana Tá comendo? Ó, comeu hambúrguer, viu? Só Olha o tanto de coisa Pra duas pessoas Quer ajudar não A degustar? Gente, só a Rana tá comendo Mentira, gente Já comi, mas não aguentei Deixei, ó Eu tô muito cheia Muito cheia mesmo Tá uma delícia Gostei Aprovado E aí, Rana, tá aprovado? Aprovadíssimo, gente Ó o espaço Eu vou mostrar mais detalhes A Rana vai gravar pra mim Eu vou mostrar mais detalhes Pra vocês verem, tá? Mas, ó Bastante, gente E fora que ainda tem mais coisa Vai ter cachorro quente Creme, né? Vai ter cachorro quente Creme São três tipos de suco O refrigerante Mini pizza Mini hambúrguer O salgado E o que mais? Pera aí E os doces também Enfim Gente, ó Vou gravar agora Fazer o tour daqui Aqui a entrada O portão Mostra aí, Rana O portão O convidado não entrar Né? Aí tem essa parede linda aí Mostra aí, por favor Ah, aqui tá a parte da roça Ó esse lustre, gente Que perfeito Nossa, linda mesmo Olha a entrada Essa entrada é perfeita Aí tem esse espelho aqui A prova você chega e diz Eu tô bonita pro chá? Eu tô bonita Tô lembrando que vem aqui a chá vai vir ou rosa ou azul Com a cor do tempo Que você achar Enfim, aqui a entrada Porque tá o carro dela Aqui como veio Aqui é o espaço E nóis, gente Nessa parte aqui Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver, por favor Minha câmera minha Minha câmera minha Fica ali Fica ali Vou gravar aqui Ó, gente Esse é esse espaço aqui O balanço Será que é Não, né? Ai, tô cheio Aí tem esse espaço Ó, dá pra ver assim Pra Espaço livre Pra tirar foto E mais Aí aqui tem a mesa Que já tá incluído no aluguel E aqui A churrasqueira Que não vou usar Porque vai ter o buffet Não vou usar a churrasqueira Aqui é outro portão De entrada Mas o portão Como eu falei pra vocês Vai ser lá Aí tem isso aqui Acho que pra criança brincar Tá em construção aqui Ela tá terminando Que ali é onde vai dormir Dormitório Tem brinquedo embaixo Sinuca Fala mais alto Ali é onde É dormitório, né? Tem brinquedo embaixo Tem sinuca Enfim, aqui ó Essas partes Ó, um papagaio Deixa eu gravar aqui Enfim, aí Ó, gente É muito grande aqui Enorme, enorme, enorme A gente já fez a degustação Andei, aprovei Aqui é menino em comida E posto Aí Tem a vinda aqui Aqui é a piscina Aqui é onde está O convidado É a linda Sim, deixa eu mostrar aqui Só Essa Essa Esse balança Ó, gente Eu tô vendo Esse balança Eu não me acabo Pra se falar Trazendo as cores Enchendo o meu celular Atrapalhando Aqui é esse balanço Aí, gente No dia Eu tô querendo Encher de bola Sabe? Fazer uma decoração Não sei ainda Porque a gente Eu tô na temporada Aí eu quero Deixar bem Enfim 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 Essa parte aqui É a parte Da tudo que a gente quiser Vai estar A dona Que se fez Os garçons Enfim Aquela parte Aí vem pra cá Aqui é onde é que é a decoração Vai ficar ali A decoração Aí aqui Banheiro Aí aqui tem um banheiro Ó Banheiro pras mulheres Ai, não vem Eu vou fazer isso agora Bem nordestino É, aqui tem um banheiro Olha aí É grande Arrado Olha aí, enorme Aí tem aqui Essa parte Eu vou puxar até o banheiro Pra vocês Aí tem um banheiro Tem outro Tem outro São três banheiros São três banheiros Ó O nome é ela Aí tem aqui Ela tá limpando Gente Tá Ela tá limpando Tudo aqui Aí aqui Esse espelho Olha que legal Pra lavar a mão Fui no banheiro Pra lavar a mão E acelerar mesmo Aqui é o banheiro dos homens Que é do mesmo jeito Aí aqui, ó Umas plantas Chuveiro Pra negoçar Aí tem as piscinas Acho que não vai ser usada não Só depois, né? É, só se eu quiser No dia que Na hora que revelar o sexo Eu dou um pinote Nessa piscina Na hora que revelar o sexo Eu vou dizer Tô me pulando a piscina Eu vou tirar o ponto Pode pular Aí tem essa piscina Das crianças E tem essa Ai, que legal Tem até o escorreguinho, ó Se for menina Eu pulo dentro da piscina Não, é porque assim Pra mim tanto faz, gente Mas eu tenho a intuição Que é um menino Então se eu acertar Eu vou pular dentro da piscina Bora A gente vai Aí eu vou bonita Não, depois Depois que acabar tudo E na piscina é enorme É enorme É enorme É porque ela vai Menina Enorme Eu também Enorme, enorme Gente, ali Ali é a escada, né Que vai pra lá Onde ela tá terminando Eu falei pra vocês A decora Onde vai ser a revelação Ainda não sei Porque a revelação Será Umas fumaças Grandes Mas provavelmente Será aqui Vai ter o nome Baby, né Cadê? Aqui, né Assim Vai ter aqui o nome Baby E a gente vai ficar aqui E a fumaça prática Eu não sei se pode ficar Muito perto da fumaça Isso aí vai ser Só no dia mesmo Que vocês vão ver Mas provavelmente Será por aqui Perto da piscina Né Que aqui também é fechada Só é esse, gente Esse é o espaço E aí Comenta aí Se vocês gostaram Eu amei Amei mesmo Muito maior do que a da foto Que na foto Eu achava bem menor Mas é muito maior A piscina é gigante, né É enorme Deixa eu mostrar pra vocês É enorme Terminando aí Pra gente Construir, né Falei Já falei de novo Vai aqui embaixo Vai ter que ter esse espaço Tem os brinquedos Tem os brinquedos das crianças Essas coisas Mas eu não sei se no dia Vai estar inaugurado já Que ela está ajeitando Como eu falei Tô falando Tem novo Enfim E aqui o espaço Quando vai ficar a mesa Já falei? Não Não? Não vai ficar a mesa? Aqui é a família dos convidados Quando vão sentar Ver Degustar E é isso Já decoratou Deixa aí no comentário O que vocês acharam Desse local Eu amei Eu gostei Gostei também Muito espaçoso Essa piscina é enorme Eu tô com vontade De tomar um banho Nessa piscina A frente ali Eu achei perfeita Aqui Perfeita Quando tiver Tudo decorado Aqui Quando tiver A decoração Todinha Aí Tamiris Tá querendo Arrudear Isso aqui De bola Né Tamiris Eu quero colocar Bola Bola Não sei ainda Deixar tudo bem Até aqui Dá pra colocar As bolas Que são legais É Aí Dá pra colocar É Dá pra colocar Aí eu falei Pra ela também Que aqui Nesses Nesses negocinhos Aqui também Fica bonito Pra colocar Eu preferia mais Aqui Do que lá Por causa Que lá Vai ficar A decoração É E aqui não Aqui vai ficar Tempo Certo Livre Entendeu Aí eu achava Que ficava melhor Assim É No dia A gente vê Ainda bom Tem quem decora A gente Eu já achei Umas Mas é porque Mora muito longe Aí Ela me passou Um contato Eu vou falar Com a mulher Pra ver Aí eu já Tô tirando O ponto do espaço Também Pra dizer E tirar a foto Aqui Pra falar Pra ela E agora Vou pular Na piscina Gente Eu vou finalizar O vídeo Por aqui Eu acho Que o vídeo Fou pequeno Só pra mostrar A mesa E a gente Fez a degustação Aprovado Gostamos Um dia Vou gravar Tudo pro canal Tá E eu espero Que vocês tenham gostado Também Deixa o like Me siga lá No instagram Estou sempre presente Por lá Vou postar Vídeo por lá Inclusive O vídeo Da revelação Será lá No instagram Em primeira mão Não que aqui Também não vai Porque aqui Eu tenho que editar E lá no instagram Eu paguei uma pessoa Que vai Editar já E jogar lá no instagram Mas é isso gente Vou finalizar Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo